Música Oi, meu nome é Alexandre Maia e eu estou aqui para apresentar o novo shape da Downhill Machine DHM Hybrid 31 polegadas É um shape com uma construção única, feito com uma prensagem vertical em Jequitibá e Marupá E depois a prensagem tradicional para dar os concaves no shape Ele tem um acabamento em bambu na parte de baixo e acabamento em fórmica fosca na parte de cima Os concaves são ótimos para o slalom, dá para fazer as três categorias de slalom Giant Slalom, Hybrid e TIE E também é um shape que pode ser utilizado se mudar o wheelbase para um cruiser, para um vôlei mais tranquilo Esse aqui é o novo shape da Downhill Machine Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.